Um Valoroso Toreiro Cheio de ardor e de são Ele diz-lhe num beijo sou teu Mas quero em troca o teu coração E ela sorrir-lhe dizia por fim Meu doce escamino pertence-o que sim Oh minha amada Manolita Só porque quero viver És a mulher mais bonita Que Deus criou com prazer Serei só teu eternamente E a prova disto terás Consol de uma carta doante Que as cartas não mentem jamais Sem que escamino soubesse A boina de chá foi procurar Pedindo que ele me disse Que era verdade que ia casar E as cartas estão postas a ler Diz-lhe a cigana alegre a sorrir Diz Camilo que ama valer As minhas cartas não podem mentir Estou vendo uma alegre aqui afirmando Que mesmo a distância Que mesmo a distância Que a distância insista pensando Também estou vendo Escuta oh Manolita Outra carta revelar Que a ti menina bonita O noivo querem roubar E agora Escuta oh Manolita Outra surpresa terás O que se afirma acredita Porque as cartas não mentem jamais Para Madri muito tranquilo A profissão foi terter O valoroso escamino Que glórias mil Lá foi colher Mas Lolita, rival de Manola Foi intrigá-lo só por prazer Ele disse Meu bem, será tola E ao seu amado não esquecer Ele foi a Madri Outra jovem esposar Enganou-se e Manola Não foi historiar E a chorora Manolita Diz-lhe não, não pode ser Ele é só meu, meu Lolita E é de uma intriga Fazer Vai consultar Vai a cigana E a certeza terás O que ela diz não engana Porque as cartas não mentem jamais Chega a notícia A cidade Que o escamino Estava a morrer Manola pensou ser maldade E a cartomante Foi a correr A cigana tristonha lhe diz Que o bem amado Já faleceu Dizem as cartas Que Deus o tem quis Mas algum dia Há de ser Deus Se aqui na terra Não tivesse um véu Seu doce escamino Te espera no céu E podes crer, oh Manolita No que te vou afirmar Ele te espera, catita Para contigo Catar E lá no espaço Muito breve Vem junto a ele estarás Contigo o Senhor te leve Que as cartas Não mentem Jamais Tchau 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 E aí O que é isso?